Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui também está tudo bem, felizmente. Hoje estou a gravar aqui na minha cozinha, porque, o que é que está a acontecer? Eu preciso mexer as minhas orquídeas todas, aqui as falanópsis, que a maioria delas são falanópsis, que eu tenho aqui em cima. E então, eu pensei em gravar para vocês, porque eu vou lhe dar um tratamento especial. Elas, algumas ainda estão em floração, outras já estão assim, sem estar em floração, é que ela cai. Estão a ver? Algumas ainda têm florzinhas, mas outras já não têm, olhem, ali também já não têm. Então, como eu estava a dizer, algumas por aqui ainda estão em floração, bem bonitinhas, outras já não, olhem. Esta aqui é a única que não é híbrida, penso que as outras são todas híbridas. Aquela já não está a dar, esta branquinha ainda tem, pronto, e esta também. Tenho aqui estas na cozinha, que eu estou acostumada a mostrar-vos todos os anos, que são muito fofinhas, estão assim estas florzinhas incríveis, olhem. Não são muito bonitas, são mesmo bonitas. E depois tenho aqui também uma mini falenopsis, só aqui na água. Eu costumo-lhe pôr um bocadinho de esponja para manter aqui assim a umidade. E pronto, o que é que eu vou fazer hoje? Elas tiveram coxenilha, bastante coxenilha, ainda ia lavá-las com água oxigenada. Fiz este procedimento durante duas vezes. Olhem, estão a ver, elas estavam bastante castigadinhas da coxenilha. E algumas das flores ainda têm coxenilha por trás. Então, eu vou retirar-lhe as flores, porque felizmente eu já tive o prazer de olhar para elas, e de ficar feliz por elas me terem presenteado. E agora eu vou tirá-las todas e vou-lhe dar um banho especial. Então, se quiserem saber qual é que é o banho que eu lhe vou dar, continuem aí comigo, deem o vosso joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal se me for inscrito. E agora sim, vamos lá ver o que é que eu vou fazer a elas todas. Primeiro vou-lhe tirar as flores todas, e vou pausar e depois volto. E já cá estou de volta, já tirei as flores todas, menos esta, que vou continuar a deixar na minha cozinha, porque ela está aqui muito bonita, na minha janela, e eu gosto muito de a ver aqui. Estão a ver? Tirei-las todas, porque elas estão a precisar de umas vitaminas, porque eu não as tenho adobado. Estas passeias para o cultivo na água. Olha, todas, esta aqui também, esta miniatura. Eu gosto das minis também na água, gosto de cultivar as minifelanopsis em água. Gostaria de as ter todas, mas penso que será mais trabalhoso, porque é preciso ter mais cuidado. Tenho aqui esta que está ali a dar um quequizinho. Olha, também está na água. E as outras estão em semidroponia. Quem conhece aqui o meu cultivo das orquídeas, sabe que eu faço isto nas minhas orquídeas. Eu cultivo-as num vaso, com muitos buracos, e depois faço-lhe um fundo de uma garrafa, e não chego com o fundo do vaso abaixo, e quando elas precisam, vão buscar a umidade necessária lá abaixo. Estão a ver? Sempre assim. E eu dou-me muito bem também neste cultivo, e vou continuar, pelo menos, as que estão, vou continuar a tê-las assim. Porque também não tenho espaço para as manter na água, e vou só fazer assim e usar a semidroponia deste jeito. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma vitamina. Vou fazer uma vitamina de cenoura. Isso mesmo. E para que é que serve a cenoura? Bem, ela serve para dar um up nas raízes das nossas plantas. A cenoura é rica em bórum, em zinco, em magnésio. Então, eu vou fazer esta vitamina, e vocês vão ver como é que eu faço. Vou lavar-lhe as folhinhas todas, e depois vou-lhe pôr mais um bocadinho por cima, no substrato. Está bom? Bora lá! Então, eu tenho aqui uma cenoura, e vou passá-la no liquificador. Com uma pinhinha de água, o liquificador está mais ou menos meio. E então, vamos lá ver como é que vai ficar. Então, gente, antes de mais, vou-vos pedir que se inscreva no canal, se não for inscrito, está bem? E dê o seu joinha, para fortalecer aqui o meu canal, e também para o YouTube recomendar os meus vídeos a outras pessoas. Pode ser? Então, eu vou cortar a minha cenoura aqui para a água, e vou batê-la bem batidinha, o máximo que eu puder. Eu evitei estar a fazer o barulho do liquificador convosco, e assim, já tenho aqui a minha cenoura triturada. Acabei de fazer um litro de água aqui, e vou misturar com mais um litro de água que eu tenho dentro da minha bacia. Então, para uma cenoura, eu faço dois litros de água, e vou coar depois esta água da cenoura bem coadinha. Pensava que estava a gravar, não gravei, peço desculpa. Então, eu passei a cenoura toda por um coador, e só aproveitei mesmo o liquidozinho. Aqui, isto eu vou descartar, porque agora nem vou colocar em maio lá de mim. Feito isto, vou lavar as folhas das minhas falenopsis. Eu já fiz isto outros anos, o ano passado não fiz, e eu já coltivo falenopsis à volta de sete anos. Vou lavar bem as folhas das minhas falenopsis por trás, pela frente, tudo muito bem lavadinho com uma compressa de algodão, e vou acelerar um bocadinho o vídeo, para não estar a ser cansativo, e já volto com vocês. Até já! E é isso, amores. Olhem só! Olhem só como elas brilham! Elas vão ficar felizes com estes tratamentos, porque elas estavam mesmo a precisar. Elas estavam com alguma coxonilha. Olhem, estas raízes estão perfeitinhas. Coisa mais linda! Pelo menos raízes elas têm, mas não quede mais uma vitaminazinha. E elas têm comportamentos diferentes. Há aqui algumas que as raízes estão paradas, outras as raízes estão em crescimento. E pronto! Assim, eu vou fazer este procedimento agora, depois vou deixá-las na minha grada, até elas secarem bem, e vou voltar a lhe dar água, normal, e daqui a 15 dias, mais ou menos, volto a fazer a mesma operação. Uma cenoura, um bocadinho de água, depois junte mais um litro e meio de água. Faço mais ou menos 2 litros de água no total para uma cenoura. Couo bem coadinho, e volto a lavar-lhe as folhinhas todas, que elas adoram. E quando elas começarem a brotar as raízes novas, eu venho aqui mostrar-vos, está bem? Vocês vão ver como elas vão ficar super felizes. Estas vou deixá-las na água da cenoura, as que estão em água, no cultivo da água. Vou deixá-las na água da cenoura, durante 2 horas. Vou me esquecer delas, enquanto arranjo aqui isto tudo na bancada, e só depois é que eu as tiro aqui desta água. E ponho um bocadinho de água normal a seguir. Prontos! É assim, gente! Gostaria de saber como é que vocês cultivam as vossas orquídeas. Contem-me aí nos comentários, como é que vocês fazem. Se têm curiosidade em fazer este procedimento também, de certeza se fizerem não se vão arrepender. Se calhar algumas de vós já o fazem. Contem-me tudo, que eu também vou gostar de saber. Eu agora faço este procedimento, depois faço daqui a 15 dias, e depois vou ver se elas começam a brotar folhas novas, ou raízes novas. Se sim, vou parar. E depois lá mais para a frente, lá mais para julho, ou assim, é que eu vou decidir se lhe ponho alguma adubação, ou se vou esperar mais algum tempo. Porque eu não sou muito adepta de fazer adubação nas orquídeas. Confesso que tenho algum receio das adubações. Prefiro assim estas mesinhas caseiras, e elas, desde que tenham claridade suficiente, elas florescem. E há alguma humidade. Eu tenho aí alguns vídeos de orquídeas aí no meu canal. Eu agora, a seguir a este vídeo, vou fazer uma playlist só a falar das minhas orquídeas. Passem por lá, que eu tenho coisas muito interessantes do meu cultivo. Certeza que quem cultivou orquídeas vai achar curioso como eu cultivo as minhas orquídeas e vai gostar com certeza de ver. Então, eu vou deixar uma playlist aqui no canal só de orquídeas para vocês. Está bem? Então, agora o que é que eu faço? Depois de ter lavado as folhas todas, vou passar-lhe a água também no substrato. De vez de estar a regar com a água normal, vou regá-las todas com esta água. Olha, estão a ver? Vou regá-las todas com esta água. Esta água agora fica aqui até enxugar e só depois é que eu ponho a água na base da garrafa. Certo? como vocês podem ver, esta não é falanopsis e eu perdi identificação dela porque entretanto eu tinha aqui uma plaquinha mas com as regas a tinta ia saindo. Mas se eu encontrar e depois eu deixo aqui na tela. Está bom? Não é muito fofinha? Esta é cultivada numa cortiça com esfagno e ela dá-se muito bem aqui na minha cozinha. brinda-me sempre com várias flores. E agora vou aqui assim fazer uma pausa e depois já volto com elas todas na grave. É isso, meus amores. Aqui estão as meninas já limpinhas. algumas mantêm estas folhas ainda amareladas que eu espero que elas descartem entretanto e nascem novas folhas me deem flores lindíssimas para o ano porque dá trabalho, gente. Não pensem que não dá trabalho. Tudo dá trabalho. E nós para termos resultados temos que ter alguns cuidados especiais porque é mesmo assim quem não cuida não tem. Fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de estar na minha companhia que não tenha sido um vídeo muito longo para vocês que tenham visto até ao final. Despeço-me com um abraço muito grande para vocês todos um especial para os nossos imigrantes e se não for inscrito inscreva-se por favor venha fazer parte aqui da nossa família e para a semana se Deus quiser virei com um novo vídeo e desta vez de suculentas. Espero que tenham gostado até o próximo vídeo tchau meus amores olhem que raízes perfeitinhas tchau 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 meus queridos tchau 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 tchau